Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo certinho, espero muito que vocês estejam bem. Ai, que saudade que eu tava de vocês, eu não gravei semana passada, que eu até deixei na comunidade um recadinho, né? Que eu tinha umas coisas pra fazer, tinha umas encomendas pra fazer, pra entregar, né? Então, né, eu tirei um tempinho, tirei uma semana, que normalmente eu posto três vídeos por semana, então eu tirei uns dias pra poder dar uma adiantadinha aqui no meu trabalho. Fiz um trabalhinho fora também, e por aí vai, tem que trabalhar, né, pessoal? E então, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, né, que eu tenho que entregar, e eu espero muito que vocês gostem. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, esse é o canal Isa Freitas. Fica à vontade, fica à vontade mesmo, comenta, curte, compartilha, vai lá na playlist, dá uma olhada, tem vários vídeos aí pra trás, que vocês podem conferir, me conhecer melhor, conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá bom? E pros meus amigos, meus amados, meus amores, continue comigo, tá? Muito obrigada, gratidão, sempre, 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 estamos sempre juntos, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, e eu vou mostrar agora pra vocês as coisas que eu fiz. Vamos lá, então, pro vídeo? Bom, eu já tinha mostrado pra vocês, né, os outros dois conjuntinhos que eu tinha feito, só que em cores diferentes, eu fiz um rosa e um vermelho. Eu tenho o vídeo gravado aí, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá como é que ficou os outros, é só dar uma olhadinha ali na playlist que tem ali, tá? Ou onde diz meus vídeos, daí vocês acham ali, olha só que graça que ficou esse aqui, esses aqui também, olha só, que amorzinho, né? Aqui eu só bati o estêncil, né? E aqui costurei, fiz um formatinho assim, olha só que amor. E aqui, esse aqui é outra cor, olha só que amor, também que ficou esse aqui, me apaixonei pelas cores, daí elas escolheram, né? De novo, o cliente escolheu as cores, daí eu fiz assim, ó. Aqui tem nove, né? Tem até os últimos lá, são maiorzinhos, eles foram aumentando os tamanhos, os menores, os maiores. Aqui são seis, ó. E aqui, tá? Então, aqui esses aqui são assim. E aqui, esse aqui eu fiz pra vender também, né? Esse não tá encomendado ainda, até porque eu nem mostrei pra ninguém ainda, vocês estão vendo em primeira mão. Ó, conjuntinho. E aqui eu peguei aquelas pedrinhas que eu tinha, ó, que eu ganhei a maquininha aquela, né? E apliquei essas pedrinhas aqui. Ó, que graça que ficou, né? Eu, pelo menos, gostei. Ó, aqui é o puxar, o porta-papel higiênico, né? Ali é a tampa do vaso, aqui é o porta-papel higiênico. Aqui é um tapetinho, né? Ó, aqui é um tapete. E aqui é o outro tapetinho, que é a partezinha do vaso. Aí, todos eu coloquei pedrinhas, assim, ó. Ó, eu achei que ficou bem legal, assim, com as pedrinhas. E aí, vou mostrar pra vocês agora, lá no meu banheiro, né? Só vou fazer uma prova lá, pra vocês verem como é que ele fica. Tem esses puxa-saco aqui também que eu fiz. Ó. Florizinho. Bom, então, pra mostrar pra vocês como é que ficou, só coloquei aqui pra mostrar mesmo. Ó, ficou assim, conjuntinho, né? Olha que amor. Essas florzinhas deu, as pedrinhas, né? Deu um destaque ali também. Eu achei que ficou bem bacana. E aqui tá o porta-papel higiênico. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha, tá? E fica essa ideia aí, ó. Que amor. Beijo no coração de todos vocês e tchau. 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 Obrigado.